Música Estamos de volta com o nosso programa da comunidade A gente vai trazer pra você agora a nota da Secretaria Estadual de Educação acerca da denúncia de mães que estavam lá em frente ao colégio militar que fica ali em Petrópolis reclamando que eles não iriam conseguir vaga segundo informações do diretor da escola o coronel responsável pela administração lá da unidade educacional Em nota, a Seduc informou que a matrícula está confirmada e que as mães precisam entregar os documentos e o atendimento está sendo realizado na sede do CMPM1 onde os estudantes vão cursar o ano letivo de 2020 Os pais e responsáveis podem se dirigir até a unidade também para esclarecer as dúvidas sobre o novo regime 12 horas e 42 minutos De quem é o aniversário hoje? Hoje também é o aniversário da Larissa Balieira, minha amiga Esse é o filho do nosso colaborador, Paulo Está fazendo aniversário hoje, parabéns Muitas felicidades, muitas alegrias E hoje também é aniversário da minha querida amiga linda Larissa Balieira Vamos você, minha amiga linda Um grande beijo Parabéns, muita alegria Muita fartura na sua vida e muita prosperidade E em homenagem aos aniversariantes Vamos cantar Delicinho Vamos cantar Delicinho agora Pode ser? Pode ser agora Porque senão ninguém canta mais Vamos cantar Delicinho Vamos fazer Delicinho Você que manda A gente que manda? Vamos fazer agora Obrigada, viu? Obrigada por vocês terem vindo Telefone pra show, você já deram Tá aparecendo ali no detalhe 9277-8302 Liga pra mim Direto 9277-8302 092 9277-8302 Arroba Maikinho Feras Já pedi amor Me segue no Instagram Andresa Andrade Andresa com Z Isso, com Z 2A no final E 2E no final Andresa Andrade com 2E Vai Juninho Me segue no Instagram também Juninho Cantor Underline Oficial Juninho Cantor Underline Oficial Todo mundo já está engraçado Tudo certinho Então vamos lá Só na caixa O programa da comunidade vai ficando por aqui A gente termina com música Que tem melhor jeito de terminar o programa Do que com música Um beijo gente A gente se vê amanhã Tchau Canta aí até acabar Tá bom, vamos embora Vai Ei, meu Deus do céu Abraço de mala Beijo pai Tamo junto Eu choro Eu bebo Eu deixo Se for preciso Deito com outra pessoa Pra te esquecer Eita coisa boa Mas é no dia seguinte Não resolve nada Pensa na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh minha dedecinha Volta pra vida minha Oh minha dedecinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha É só você que tinha Valeu 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 Tive tempo Vamos embora Amém Tive tempo